Vamos ver se vale a pena a gente continuar acompanhando essa treta aqui, cara, a treta do tibia não para, mano, a treta do tibia não para, vamos lá. Essa treta aqui, treta, tibia dino, treta. Daniel Ratano, revendedor oficial de tibia coins, gift cards e muito mais. Tem coisas que são feitas para ignorar, afinal, eu já vendi curso de tibia, além de copiar o formato, falta de criatividade, incondiz com a verdade. Cadê a lei dos fake news? Quando precisamos dela? Alô, Xandão, creio eu que quero acreditar que seja uma brincadeira isso daqui. Pesquisa tudo, estou ferrado, mano. Eu estou sendo atrasado por um YouTube de tibia, não preciso me esconder, mas vou esconder quem é tradicionado, mano. Tem coisas que a gente responde com uma facilidade tão grande, cara, que dá até pena, tá ligado? A gente já viu esse, pô. Eu não gosto muito de treta, não, mano. Eu gosto de fofoquinha, tá ligado? A gente já viu esse, pô. Gosto não, rapaziada. Eu amo! A gente viu esse já. A gente já viu essa porra, já. Ah, peraí. Não, a gente viu o vídeo. Ele está fazendo um react do vídeo que a gente assistiu, no caso. Correto? Esse aqui é um react do react, né? É o react do vídeo que a gente viu, não é isso? Ah. Ah, caralho! Esse foi aquele vídeo que eu skipei, pô, porque é quatro minutos de propaganda logo no início. Eu não terminei de assistir. Rei dos Coins, a melhor, mais rápida e a única plataforma confiável para compra e venda de Tibia Coins. Com opção de parcelamento e descontos exclusivos. Rei dos Coins, renda de Tibia Coins. Intancável, mano. E a única plataforma confiável para compra e venda... É a única plataforma confiável de compra de Tibia Coins, viu, rapaziada? Daniel Ratano e moedas é um lixo. Daniel Ratano, que é parceiro oficial, é um lixo, tá? A única confiável é o Rei dos Coins. Uh, que medo! Nossa! A única confiável. Uh! Os caras viram parceiro oficial da CIP e os caras são horríveis, viu? Estou defendendo o meu peixe aqui, não se mete, não. Com a única plataforma, a melhor do mundo, o melhor do universo. Cara, a gente está falando de Tibia, cara. Venda de Tibia Coins, com opção de parcelamento e descontos exclusivos. Rei dos Coins.com.br Tibia Trade. Comercialize itens e casas do Tibia com jogadores de qualquer servidor. E toma um miliade, mano! Tibia Trade.gg. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Eu vinha numa inércia na minha criação de conteúdo, ó. 130 views, 189, 160. Era tudo a mesma coisa, tá? E a partir de dezembro, 500. Em janeiro, 700. E agora, em fevereiro, caiu para 500 de novo. Mas eu entendi aonde eu estava errando e o que eu estava fazendo. E realmente virou a chave para mim, tá? E aí a gente vai para o mês de janeiro. E o link do curso do Balean está aqui na descrição. É um link de afiliado. Se você comprar, eu vou ganhar dinheiro. Mas é o que realmente virou a chave. Curso do Balean? Pô, vocês sabem que o Balean fez um bagulho parecido com o programa Tibiano, né? Vocês sabem disso, né? Ou não? Sabia, não? Sabia, não? Pô, que o pai mata a cobra e mostra o pau, fi. Tinha um canal chamado Cateroide, que ele narrava a jogada de tíbia. Aí eu peguei e fui narrar a jogada de CS. Ninguém nunca assistiu uma bosta. Tinha 50 views. Nunca deu certo. Tinha um canal chamado Cateroide, que ele analisava a jogada de tíbia. Ele pegava as jogadas de tíbia que mandavam para ele e fazia piada em cima. A caminhada dele passou no Cateroide. Caraca, será que é o meu, é o meu, é o meu, tá pipocando, é o meu áudio ou o dele do vídeo? Tá dando uma pipocada, né? Não sei se sou eu ou se é ele, não sei, cara. E vendeu um curso para o Tibi Emprego. Deu crédito, deu. Humilde, foi humilde. Normalmente ninguém fala da caminhada e cita nomes. Citou nomes, pô, tá vendo? Cateroide influenciou também as paradas. Tá de boa? Então deve ser eu, tá? Essa chavinha é pra mim e tá transformando agora a minha criação de conteúdo. Eu entendi o que é ser um criador de conteúdo. Eu já comprei diversos cursos, porque eu sempre tive essa vontade de indicar alguma coisa, tentar criar uma renda com isso, mas eu nunca encontrei algo que realmente tivesse feito a diferença na minha criação de conteúdo, até esse aqui. Então, tá aqui na descrição, é de afiliado, mas eu tô indicando porque foi o que mudou pra mim, tá bom? Duas horas depois. O dia que eu fui atacado por um outro verde tíbia. Preciso de ajuda, estou ferrado, mano. Eu tô sendo atacado por um subjetivo, preciso me esconder, mano. Vou me esconder aqui atrás desse armário, mano. Vou me esconder aqui atrás desse armário, que assim ele vai agachar, mano. Tá ligado? Ele vai acabar vindo, rapaz, assim, bota a fela. Ele chegou pra mim e queria me ensinar como fazer R$ 100 mil no tíbia em um ano e R$ 10 mil no mês, rapaziada. Ele quer me vender esse curso, mano. Preciso de correr, corre, mano. Meu Deus do céu. Mano, meu Deus. Mano, ele tá me encontrando. Tá, tem coisas que são feitas para ignorar. Cara, afinal, eu já vendi curso de tíbia? Não sei. Curso de tíbia? Tíbia, não. Além de copiar o formato, que aí no caso eu vi que o Tibi Emprego fez isso primeiro. Ele disse, nossa, fui mordido por um streamer e tal. Ah, mas aí, desculpa, né? O do bigodezera, pra mim, ficou mais engraçado por ser o bigode, porra. O bigode. Eu não sei nem como que tem legenda no vídeo dele. O Caternoia tá tretado com o Tibi Emprego. Tô, mano. Tô tretado com o mundo inteiro, sabia? Eu me escondo dentro de um bunker cheio de concreto, porque tudo que eu faço é treta. Sabe? Existe uma parte da comunidade que tudo é treta. Caralho, para com essa porra de tá brigado. Tudo é brigado com alguém, gente. Vai pra puta que pariu brigado. E se eu tiver brigado com alguém, problema é meu. Caralho, eu devo satisfação. Tá tranquilão, pô. Tô tranquilão. Do meu conteúdo, não de quem eu brigo no background ou no front line, na puta que pariu tá brigado, mano. Ô, caralho. Ô, Caternoia, eu te entendo, irmão. Eu te entendo, cara. Eu entendo a sua revolta, mano. Eu te entendo. Eu tô. Tamo junto. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Olha, mano. Nossa, fui mordido por um cara do tá brigado. E agora preciso me esconder. Ixi, um cara da treta me mordeu. Preciso me esconder aqui. Pô, vai comprar um curso. Desculpa. Desculpa, rapaziada. Me exaltei um pouco aqui. Merda vai. Vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Você fala mal de tudo o que já fez hipocrisia. Já anunciou o Tibia Blackjack. Anunciou o Thunder OT, que fechou em um mês. Anunciou o Warman, que fechou em uma semana. Ninguém falaria do seu conteúdo se não começasse a atacar o dos outros. Agora tem que ter peito. Porque eu não tô nem aí. Ó, bigodezeiro. Arrumou treta, hein? Já errei bastante mesmo. Falei em vídeo, inclusive. E não me escondi, não. Isso não é hipocrisia. Tem que saber o significado das palavras pra poder utilizar. É o mínimo. Agora, curso de Tibia? Curso de Ragnarok? Já dá pra você virar político. Criando fake news pra tentar derrubar o adversário. Aí tem uns caras levando a sério mesmo a treta, né? Porque assim, eu daria risada. Primeiro que eu daria risada. Se o bigodezeiro faz alguma coisa, por mais alguém que eu sou tretado, eu sou tretado, eu daria risada. Hoje em dia, né? Então, é aquilo que eu falei. Eu vejo que ainda tem alguém que... Caralho, muito louco essa parada, mano. Caralho, uma treta entre os caras, né, mano? Assim, é uma treta, mano. Assim, não exatamente o cateróide, mas tá ligado? Tem sempre um bagulho, né, mano? Caraca, meu irmão. Que loucura. Ele cria um conteúdo que ainda tem um pouco de teto de vidro. E é um desses motivos que eu falei pro próprio Tibi Emprego, que eu falei pro Tibi Apapo, inclusive, que certos assuntos ainda não dá pra atacar, sabe? Não é atacar, desculpa. Certos assuntos ainda não dá pra falar. Ou seja, é melhor, por mais que você tenha razão no que você está falando, ainda não é o time de falar. Até porque é isso que vai acontecer. O bigodezeira e as outras pessoas não entenderam o que exatamente ele queria dizer. ele também não estava preparado pra se defender e preparado pro que tá acontecendo, o resultando nesse tipo de treta, né? Nesse tipo de treta. Então, por mais que você tenha razão num caso como esse, é melhor não falar. Porque é isso que tá dando, ó. Ele tá vendo claramente que ele não foi compreendido e ele também não compreende o que o próprio bigodezeira tá falando. Galera, se você quer ter a chance do vídeo ser assistido, manda no exclamação react. Não manda no chat da live, cara. Manda no exclamação react. E aí fica o quê? Uma briga de... Ele vai defender aqui. Pô, mas eu falei que eu vendo o curso de Tibia? Eu falei que vendo o curso de Ragnarok? E claramente o bigodezeira não tá falando que literalmente ele vendeu. Mas ele tá usando isso como piada pro que ele falou. Inclusive, o vídeo que ele construiu foi baseado no vídeo do Tibia Emprego. E aí fica os dois farpando de cada lado e nunca vão se entender porque a farpa é... Tá vendo? Era só não ter falado. É isso. Esse é o motivo. Esse é o ponto. Tem coisa que a gente responde com uma facilidade tão grande, cara, que dá até pena, tá ligado? Falando de verdade mesmo. Aumenta a música no talo? Eu tiro aqui pra vocês. Vou explicar da maneira mais simples possível, gente. Primeira coisa. Falta de criatividade, né? Eu bolo meus roteiros, faço minhas coisas, a pessoa vai e copia. Tudo bem, fazer o quê, né? Criatividade é pra poucos. A criatividade dele tá falando isso aqui, tá? Falando desse vídeo aqui que eu conto como eu fiz 100 mil em um ano. E no fim do vídeo eu vou e faço uma propaganda de um curso aqui, tá bom? O curso que não é sobre farmacom tibia, o curso que é sobre YouTube. E o curso não é meu, é do Baleã. Aqui tá o curso, eu sou assinante, não é brincadeira. O curso ensina introdução, mentalidade, conheça o YouTube, criando canal, estratégia, escolhendo o segmento, títulos, thumb, roteiro, equipamentos, gravação e edição e postando vídeo. E analytics. Esse publicidade aqui não serveu pra nada pra mim, porque a publicidade do tibia é diferente. Aqui tinha muita coisa que eu já sabia, tá bom? Mas equipamentos fez diferença pra mim, gravação fez diferença pra mim, edição eu mandei pro meu editor. Postando vídeo fez uma diferença do caralho em analytics e resolveu analytics, tá? Esse vídeo ele foi postado dia 1 de março de 2024. Quando a gente passa pro meu canal aqui, nos últimos 3 meses eu fiz 3,2 milhões de visualizações com o nicho tibia. Quando a gente passa aqui pra cá e volta pra cá, deixa eu ver se eu consigo... Aqui no Social Blade, a gente percebe aqui, ó, que existe um momento quando eu falo que eu comprei o curso, né? Olha quantas views eu fazia por mês. Olha quantas views eu fazia por mês. 100, 100, 100, 100, 100. Olha, subiu, né? 400, 700, 486, 900 e 70... Enfim, subiu por um motivo, né? E esse motivo é... Não, dá pra entender que, ok, ele deu uma melhorada no conteúdo por causa do curso. Mas eu, eu, eu... Bicles BR mandou 5 reais. Se o meu jogo principal fosse tibia, lorte, arco ou new world, eu também ia preferir tretar na internet. Toma 5 conto que roubei da educação. Que atalho, né? Meu Deus, pra que isso? Que vacilão. Essa foi pesadíssima, mano. Pesadíssima. Eu não pegaria um conhecimento amplo desse e ficaria preso só no tibia, né? Já que vai comprar um curso, que você vai ter uma visão de crescer e ganhar tão bem quanto o Baleã, não seria mais interessante, ao invés de ir pra dentro da comunidade do tibia, fazer um bagulho por fora? Fazer um canal separado? Às vezes no mesmo nicho, alguma coisa parecida? Eu usaria. Não sei se ele tem outro canal. Pode ser que tenha, tá? Pode ser que tenha. E ainda de brincadeira ele consegue fazer alguma coisa no próprio tibia. Pode ser que tenha. Tô falando aqui sem informação. Vai pro Only, isso. Aí você compra um curso de bagulho do YouTube e vai pro OnlyFans. Tá legalzão também. Conteúdo. É você aprender algo. Então, quando eu te ofereci, quando eu ofereci pro meu público algo, foi conteúdo. Minha mãe uma vez me ensinou e aprendizado ou conhecimento, ninguém nunca vai tirar de você. Mas quando você divulga uma skin de um AT que fecha em dois dias, olha só, você perde. Então, aí fica a opção de cada um, né? Vocês acham que eu tô divulgando scan, que é conteúdo, que é conhecimento, e o cara divulga skin, né? Ou tigrinho, ou coisa do tipo. Então, o Brasil é assim. É o poste mijando no cachorro, né? Alguém que faz o negócio sério é criticado e o cara que faz brincadeira é idolatrado. É o poste mijando no cachorro. Bem-vindo ao Brasil. Pronto, uma vez só. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Acabou? Faltou bem-vindo no final, porque eu sou o tibiadito. Que loucura, mané. Caraca. Alerta. Play aí. No YouTube, bota a cara. Meu irmão, que loucura. Muita treta, irmão. Muita treta. E essa treta aqui? Muita treta, mané. Caramba, mané. Galera do tibia... Ah, o mais da hora é que... Eu não vou dizer isso, porque eu não sei se é verdade. Eu não vou falar essa blasfêmia, não. Deixa pra lá. Eu ia falar que na galera do tibia o que menos se fala é tibia. Mas eu não sei. A gente só tá acompanhando as tretas. Não seria justo. Não seria justo falar isso, porque eu não tô acompanhando a galera do tibia. Eu só tô acompanhando as tretas do tibia, né? Então, não seria justo. Então, deixa pra lá. Pau, come, vai pro jogo. Lá o chicote cedo. Tá tretando com o cremado hoje? Eu? Eu tretado com o cremado? Oxi. Por que eu estaria tretado com o cremado, rapaz? Tá maluco? Eu tô de boa aça com o cremado. Tô tranquilão. Mas é isso aí, meus jovens. Mais um episódio aí da... Pior que eu já... Assim, o pior é que não tem nenhuma cronologia, né? A parada, né, velho? Tipo, assim, são várias vertentes, né? São várias pessoas tretando entre si. Não é uma treta só. Vocês se ligaram que não é uma treta só? É o Cateroide que treta com o outro brother lá do Oculus. Agora é o Tibia Emprego que treta com esse outro brother aí. E eles tretam entre si, meu irmão. O bagulho é tipo guerra mesmo. Guerra Mundial. Tu não sabe nem de onde tá vindo as balas, tá ligado? Muito louco, mano. Que isso, mano. Mas, enfim, comenta aí. Deixa aí nos comentários. A gente se vê no próximo react aí. É nóis. Valeu.